O Nordeste é a região brasileira que mais oferece pacotes turísticos pelo programa Viaja Mais Melhor Idade, lançado pelo governo federal no mês passado. De acordo com o Ministério do Turismo, do total de 356 pacotes oferecidos, 45% deles são no Nordeste, o que corresponde a 245 pacotes. O Estado da Bahia é o que mais oferece opções, seguido por Alagoas e Pernambuco. O objetivo do programa, voltado a pessoas com mais de 60 anos, é movimentar o setor do turismo também na baixa temporada. Nesta primeira fase, são oferecidos pacotes por operadoras e agências de turismo. Em uma segunda fase, serão oferecidos pacotes pelo setor de hotelaria, clubes de férias, além de cruzeiros marítimos. Uma parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal vai permitir o parcelamento em até 48 vezes desses pacotes, com juros menores que os praticados no mercado. Para mais informações, acesse o site do programa Viaja Mais Melhor Idade. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado.